O SUS é simplesmente o maior serviço de saúde pública do mundo. Isto não é ufanismo, não é patriotada. Especialmente nesse tempo de pandemia, o SUS tem servido de exemplo mundo afora. A característica principal do SUS é ser um serviço universal, ou seja, atendimento a qualquer pessoa. Desde os casos mais simples até os procedimentos mais complexos. O SUS pode ser melhorado, pode ser perfeiçoado? Claro que pode, porque ele não pode ser sucateado, ele não pode ser sacrificado. Saúde não é mercadoria.